O mercado de luxo é basicamente o mercado da sedução, do glamour, da emoção. Então, o luxo tradicional são produtos extremamente raros, extremamente exclusivos, consequentemente, geralmente caros. O preço premium faz parte do glamour do mundo do luxo também, e é justificado também por tudo que o produto tem por trás. Então, na verdade, quando você está adquirindo um bem de luxo, você não está adquirindo só um produto, você está adquirindo uma história, uma qualidade já conhecida, uma marca, uma embalagem glamourosa. É todo um universo de sonho que é, de repente, personalizado, materializado num produto. O mercado de luxo está experimentando um crescimento absurdo nos últimos tempos. O Brasil não é um mercado tradicional de produtos de luxo, mas está se tornando assim. Especialmente quando a gente pensa que Europa e Estados Unidos, que eram mercados tradicionais de luxo, estão numa fase meio complicada, e o Brasil está numa fase tão positiva, de tanto crescimento, ele está em grande elevação, o mercado de luxo no Brasil. E como tendência, a gente está verificando o aumento das mulheres, como clientes de luxo importantes, o percentual de mulheres que fazem auto-compra e que adquirem produtos de luxo está aumentando. Ainda não é como masculino, mas está aumentando pouco a pouco. Maior presença também dos jovens nesse mercado, até 35 anos, eles já respondem por um quarto das vendas de mercados de luxo no Brasil. E como tendência, se a gente for pensar em relacionamento com cliente, em comunicação, a gente tem que lembrar das redes sociais, que estão aí cada vez mais importantes, e com adesão não só das marcas brasileiras de luxo, mas das marcas de luxo do mundo todo. Então é cada vez mais interação que atrai novos clientes, que forma a cultura do luxo em pessoas até mais jovens, que um dia vão ser os grandes consumidores de luxo. O mercado de luxo, a gente se habitua a ver só o produto final, só aquela parte do glamour. Mas o mercado de luxo emprega muita gente que vai, desde as áreas administrativas desse mercado, até a parte de design, a parte da orivezaria, da criação realmente, da materialização do produto, inclusive da ponta de vendas, que é a pessoa que leva esse glamour, essa sedução toda até o cliente. E, de uma forma geral, eu diria que a característica mais importante para uma pessoa para lidar com o luxo, não só quem lida com o cliente, mas quem participa da gênese do produto, trabalha a marca, é a atenção aos detalhes, que o luxo está no detalhe. Então, é uma pedrinha escondida especial, é uma diferença no design que atualiza ou que dá uma bossa diferente, quer dizer, o luxo está nos pequenos detalhes. Então, o profissional que quer se ligar ao luxo tem que ser essa pessoa que curte o detalhe, que curte essa sofisticação em produtos caros, e não só em produtos caros, em produtos até de uso diário, mas que todos têm um charme, quer dizer, o luxo também está nisso, não está só nos produtos caros, está na curtição do dia a dia, no toque mesmo do detalhe. Amém. E aí E aí E aí E aí E aí